Fala na ação Tricolor, ligado, eu não sou mais Bahia, tudo beleza, barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Asso pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia aqui no canal, seu like ajuda muito, você também sabe disso e claro, compartilha com todo mundo pra dar aquela moral, joga nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, marca a gente que a gente vai ter o maior prazer de poder repostar, falando aqui diretamente de salgueiro pra poder curtir esse carnaval, não por aqui, no final vocês vão ver, em breve eu vou estar trazendo conteúdo também deste local pra vocês aqui no canal, então fiquem atentos, fiquem ligados e não percam nada, porque independente de qualquer coisa, de carnaval, etc e tal, a programação seguirá a mesma por aqui, tá? Recado importante, antes das informações, se você ainda não fez a sua fézinha lá no site da MXBet, chegue junto, não perca tempo, clique no link da inscrição ou no comentário fixado, que você vai ser redirecionado pra lá, Champions League voltou com tudo, tem Copa do Nordeste, campeonatos estaduais, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e vale a pena você fazer a sua aposta esportiva pra poder faturar uma grana. E você ainda tem um código exclusivo do SOMASBAIA que é o código BBMP, você já sabe o que significa e é o nosso código promocional, ele dobra do seu primeiro depósito e você aí pode aproveitar as odds altas da confiabilidade e da diversidade que o site da MXBet te oferece. Então não perde tempo, cara, não vacila, chega junto e aporte já no site da MXBet, beleza? Galera, a primeira informação do nosso plantão do clube de hoje talvez tenha passado despercebido por você, porque essa informação saiu ali no dia do jogo contra a equipe do Fortaleza, próximo da partida, porque foi uma definição passada pela Confederação Brasileira de Futebol nesta última terça-feira com relação à tabela inicial de jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro da Série A. Enfim, o Bahia de volta à primeira divisão já sabe os seus adversários, falta apenas definir as datas, tem datas ainda indefinidas aí, com possibilidades, com prováveis datas, mas sem uma definição concreta. E o Bahia estreia contra a equipe do Bragantino, do Red Bull Bragantino, estreia fora de casa, jogo importante porque marca aí no início da nova era uma disputa entre equipes que já disputam, por exemplo, na Europa, em outros lugares, grupos investidores que disputam em outros lugares, o Bragantino já com uma consolidação desse projeto, pelo menos, um pouco maior aqui no Brasil, porque já está com esse projeto junto ao Bragantino, ao Red Bull, há um certo tempo, mas é um confronto que tem tudo para ser bem interessante, mas isso só vai acontecer daqui a dois meses. Além de pegar o Bragantino, depois o Bahia pega a equipe do Botafogo, vai ser a estreia do Bahia na Fonte Nova, tem um embate contra o Vasco fora de casa, Coritiba e assim por diante, vamos torcer aí para que o esquadrão faça um bom Campeonato Brasileiro da Série A. Pelo que a gente tem visto hoje, sim, é preocupante, sim, tem muita coisa para melhorar, sim, ainda precisamos de reforços. Isso tudo é óbvio, você provavelmente concorda comigo, mas não vai ser esse time necessariamente que vai jogar o Campeonato Brasileiro da Série A, é um time que tende a se desenvolver e a gente torce para que isso aconteça e que aconteça o mais rápido possível, para que a gente não comece mais um Campeonato Brasileiro da Série A mais preocupado em não cair do que qualquer coisa, mesmo que a pretensão do City Football Group nesse começo de projeto não seja colocar o Bahia já na Libertadores e tudo mais, sendo que isso é possível e tomara que venha a acontecer o torcedor do Bahia que é um Brasileiro da Série A tranquilo, na paz, sem briga para não cair. Então tomara que isso aconteça e a gente possa ver essa evolução da equipe nos próximos meses para que a gente chegue com um pouco mais de regularidade, consistência e tranquilidade no Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos falar sobre o mercado. Marco Antônio, que está na lista de empréstimo do Bahia, segundo informou nosso querido Ulisses Gama, lá do Bahia Notícias e também do canal Extracampo, recebeu uma sondagem aí do Atlético Uniense. Atlético Uniense que levou, por exemplo, o Igor Torres, que estava emprestado pelo Fortaleza para o Bahia, mas não rendeu no esquadrão, foi para o Atlético Uniense e começou muito bem por lá. E essa sondagem que o Atlético Uniense fez por Marco Antônio acabou não passando disso, a negociação não avançou, o atleta acabou não chegando a um acordo e ele segue no Bahia até chegar a um acordo com outra equipe. O fato é que é muito improvável que ele volte a vestir a camisa do Escoladrão nessa temporada. Renato Paiva não tem ele nos planos ali para poder fazer parte do plantel e ele não deve ser o único. Outros jogadores ainda devem sair da equipe aí até a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. O que o Bahia não tem feito é rescindir o contrato, de qualquer forma, gastar dinheiro à toa. Está procurando empréstimos, está procurando acordos e isso tem acontecido de maneira gradual. Tomara que chegue a um acordo bom aí com Marco Antônio e que ele possa dar prosseguimento à sua carreira. Infelizmente no Bahia, apesar do começo bom, avassalador, enfrentou muitos planos de lesão, não conseguiu se firmar e vive em altos e baixos com muita presença no departamento médico. Infelizmente essa é a realidade. Mas enfim, seguimos aguardando essa definição. Para fechar o nosso plantão tricolor de hoje, gente, é muito importante a gente ouvir o outro lado, a gente entender o adversário, que também nos analisa. E foi isso que Juan Pablo Voivoda fez antes da partida contra o Bahia e essa foi a análise e a gente vai disponibilizar para você agora que ele fez após a partida contra a gente em que o Bahia acabou sendo massacrado de certa forma, não fez um bom jogo. Acabou fazendo que o torcedor passasse por um vexame na Arena Fontenova. Voivoda falou sobre os espaços cedidos, falou sobre a recomposição lenta e diversas outras questões que têm sido nítidas nesse início de trabalho de Renato Paiva. Tomara que ele também esteja identificando isso e procure as alternativas necessárias para poder corrigir. Mas veja aí o que disse Juan Pablo Voivoda, que tem muita experiência no âmbito do futebol e tem muita experiência no futebol brasileiro, sendo aí recentemente, sem sombra de dúvidas, um dos principais treinadores e um dos principais treinadores estrangeiros aí a coordenar um trabalho de qualidade no Brasil. Veja aí o que disse Juan Pablo Voivoda. Juan Pablo Voivoda, boa noite, eu sou repórter da rádio Salvador FM, do Bahia Notícias. O time do Fortaleza construiu o resultado hoje e aproveitou muito da velocidade dos jogadores na frente. O Bahia deixou muitos espaços atrás. Você já esperava esses espaços, parte da sua estratégia antes do início do jogo? Bom, o análise do pré-jogo assistimos a um time de Bahia com muita vontade e avocação ofensiva, com laterais que atacam muito, vão muito para a frente, também com uma pressão alta da parte da Bahia, os jogos que jogaram eles com ferroviário e acho com Vitoria também. E com características de jogadores para ir a frente. É um time que tem bons jogadores, que tem um bom treinador, que propor um jogo para frente, propor um jogo ofensivo. E nós, bom, analizamos também. Veníamos de duas derrotas e necessitávamos estar com boa organização defensiva, compacta, equipe compacta e também fazer boas transições quando o rival o permite. Acho que os espaços foram bem utilizados e hoje fomos um time agressivo com espaços e efetivos de cara à Travi. Bom pessoal, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolo de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sino e compartilhe com geral. Estamos juntos. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou maior do Nordeste. E você?